Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui na Avenida Boqueirão, bairro Estância Velha, em Canoas. Estamos aqui na sala do imóvel, você pode ver os pontos de iluminação, a sanca de gesso, a porta de acesso ao imóvel, revestimento 3D aqui na parede da sala. Vocês vão perceber bastante itens de utilização pessoal, pois a família ainda reside no imóvel. Então aqui a sala, nós temos ela em outro ângulo, olha só que bonito a iluminação. Uma excelente localização imóvel aqui no município. Conversando com o proprietário, só ficam os móveis da cozinha, o restante dos móveis é a negociar. Então aqui a gente tem o primeiro dormitório, total são dois dormitórios, olha só os pontos de iluminação, o gesso, excelente iluminação natural. Então são dois dormitórios e aqui nós temos o primeiro dormitório. Segundo dormitório, a mesma estrutura de teto com gesso, os pontos de luz. Aqui os móveis são possíveis de negociação, ar-condicionado também é possível de negociar. Temos aqui o roupeiro, também proprietário está aberto a negociação aí com relação aos móveis do imóvel. No banheiro, nós temos espelho, pia, armário, sanitário, box de vidro, chuveiro a gás. Chuveiro e torneiras com aquecimento a gás, através do junker. Todo o revestimento de cerâmico aí no banheiro. E aqui na cozinha, os móveis da cozinha ficam, então a parte de armários aqui da cozinha, pia, aqui tanque, o aquecedor, o junker de aquecimento. Aqui nós temos espera para a máquina de lavar, e os armários aí da cozinha. Deixa eu mostrar a cozinha aqui em outro ângulo. Um bom espaço aqui. Então a parte de imóveis da cozinha fica no imóvel, o restante, né, o proprietário está aberto à negociação. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou deste imóvel, agende uma visita com o de nossos corretores e venha você também fazer parte do quinto andar.